Olá, hoje o nosso programa Propaganda e Negócios será super diferente. Nós vamos bater um papo com o Dr. Ricardo Marujo, que é um dos principais cirurgiões plásticos do país, famoso no mundo inteiro. Ele também é um grande colecionador de antiguidades, essa coleção, por exemplo, de máquinas fotográficas é dele. Conhece cirurgiões plásticos e também conhece a história de todos esses objetos aqui. Vai ser muito legal, acompanhe, volto já. Olá, como eu disse na abertura, estou aqui ao lado do Dr. Ricardo Marujo. O pessoal deve estar falando, o que eu estou fazendo no programa? Propaganda e Negócios com o Médico de Cirurgia Básica. Tudo bem com você? Tudo bom, Décio. É um prazer estar aqui com você. É um prazer. Mas eu estou aqui pelo seguinte, por a sua enorme paixão em preservar a história de objetos antigos. Me conta um pouquinho, primeiro me fala um pouco da sua carreira, como cirurgião. Você trabalhou no Hospital dos Defeitos da Face, um grande aprendizado. Isso, eu me formei na USP e depois fiz cirurgia geral lá e fui para o Hospital de Defesa da Face fazer a especialidade. E lá eu fui o assistente mais novo. Acabei a residência, o Dr. Paulo, que era o nosso chefe, me convidou para ser chefe de queimados. Então, eu fiquei lá cinco anos como chefe de queimados e a gente tinha 80 queimados. O Brasil inteiro mandava lábio leporino, fenda palatina, traumas de face. É uma coisa muito importante a gente falar que a partir dos anos 85, 87, acabaram os traumas de face. Só pelo simples uso dos cintos de segurança. Então, foi uma lei do Maluf, eu não gostava dele, mas temos que tirar o chapéu para o homem. E acabaram os traumas de face. Antigamente, arrancamento de face, traumas, fratura de mandíbula, fratura de malar, fratura de nariz, arrancamento de orelha. Eram ferimentos muito grandes, eram traumas muito grandes. E a gente teve uma grande escola lá no Hospital de Defesa da Face. Em 1987, o nosso chefe, que era o Dr. Paulo, me pediu para eu ir para os Estados Unidos, para Boston, para ver banco de pele. Que ele queria implantar aqui no Brasil, banco de pele. Eu fui e fiquei seis meses. Então, você imagina um caipira em Boston. Que eu sofri desse, com frio. Nossa, mas foi realmente um aprendizado. E lá em Boston, eu tive contato, primeiro, com uma câmera fotográfica antiga. Que eu falei, puxa, o meu pai tinha uma câmera semelhante. Então, essa paixãozinha, essa coisa de guardar sentimento no que eu via, eu mantive até hoje. Então, eu tenho uma pequena coleção de máquinas fotográficas, de microscópios, de carrinhos e de carros antigos. Doutor, você acha que tem essa sua paixão por... Eu sou um colecionador também, né? Na época, eu me via lá na Jovem Pan, tenho 7.500 jingos. Tenho algumas outras coisas diferentes, como isqueiros, carrinhos de miniatura. E gosto de preservar e conhecer a história também. Eu acho que a sua coleção tem um pouco disso. Porque tem um colecionador que coleciona por mania, por acumulador. Isso é um sofrimento, né? E tem aquele que tem uma cultura de colecionar para preservar, conhecer a história. Até mostrar para os amigos. É um hobby, né? É uma diversão. É muito gostoso quando você consegue ter determinadas peças, que você sabe toda a história, de onde veio, o que era aquela peça, de que ano que é aquela peça. Por exemplo, nos microscópios, foi depois que o meu avô faleceu, que minha avó abriu um cofre e me deu um microscópio de um tio avô meu, a malinha de médico. Inclusive o óculos, ele eu preservo até hoje. Eu sou formado há 40 anos, quando eu iniciei a medicina. Então, 46 anos atrás. Eu tenho até hoje a malinha que minha avó me deu, guardadinha. E nessa viagem que eu fui a Boston, o Caipira em Boston, eu comprei minha primeira máquina antiga. E eu a preservei muito. Hoje, quantas máquinas antigas você tem na sua coleção? Aqui na minha clínica, eu devo ter perto de 130. Na minha casa, eu tenho mais umas 40, quase 50. E na minha chácara em Ibiúna, eu tenho mais umas 10, 15, mais com máquinas grandes. Agora, depois que você passa a colecionar e fala para as pessoas, deve aparecer de tudo quanto é lado, né? Alguma possibilidade de conquistar uma realidade. É incrível, porque o paciente chega aqui e fala, nossa, que legal. Meu avô tem uma máquina que está lá, eu vou dar para o senhor. Eu falo, pode trazer. Então, eu ganho muita máquina. Então, com conta, já misturando com a sua profissão, um dia que você estava em Nova York, uma artista de cinema te ligou e queria fazer uma... Eu sei que você não gosta de mostrar as suas pacientes. Que história. E ela também te deu uma raridade. Me fala essa história. Eu adoro o carro antigo. E tem algumas feiras assim no mundo, por exemplo, Essen na Alemanha, Pebble Beach nos Estados Unidos, Hershey também nos Estados Unidos, tem a Autoclássica na Argentina, que eu frequento. Já há mais de 15 anos que eu vou. Porque tem todos os carros expostos, tem uma sessão de antigo mobilismo, que são peças antigas, que você tem nessas feiras. E eu estava em Nova York para a feira de Hershey. E eu estou com um amigo meu, outro cirurgião plástico, nós estamos na loja da Prada, toca o telefone. Uma paciente minha, que eu adoro. Oi, doutor. Uma amiga minha viu o meu seio e quer te consultar. Eu falei, olha, desculpa, Samira, mas eu estou em Nova York. Ah, ela mora aí, é uma turma. Para mim, entrou aqui, saiu aqui. A minha mulher é cinéfila. Mas cinéfila... E eu não gosto de cinema. Não sei, eu não tenho paciência. Eu vou assistir um filme e eu durmo. Ela falou, quem? A mulher, imagina. Não, não, a minha mulher depois que soube. Depois que soube. O meu colega fez assim, uma turma. Uma turma. Eu falei, quem é uma turma? Aqui o meu. Aí ele falou dez filmes da mulher. Mas não deu dez segundos. Toco o telefone. Doutor, é uma turma, tudo bem? Eu só poderia me examinar? Falei, olha, eu estou aqui no New York Palace. Não, o senhor pode vir na minha casa? Bom, resumo. Eu estava na casa da Alma Thurber, em Nova York, examinando que ela queria fazer uma cirurgia de contorno corporal e mama. Eu a examinei, o marido dela estava lá, e ela me disse que viria para o Brasil em 25 dias para fazer umas fotos com o Karleggen Felder. E ela me perguntou se eu podia operá-la. E eu falei, eu posso te operar. Eu desci, depois que eu a examinei, ela me deu queijo, um monte de coisa, muito simpática, muito... Ela é linda, ela tem quase dois metros de altura, as filhas dela têm três filhas. E o marido lá, assim, o senhor está aqui em Nova York fazendo o quê? Eu falei assim, ah, eu vim para uma feira de carro antigo. Eu vim para Nova York três vezes por ano para congressos, mas eu estou aqui para uma feira de carro antigo em Hershey. Que carro o senhor vê? Eu falei assim, ah, eu vim interessado em ver uma Corvette, ver um Thunderbird. Ela falou assim, eu tenho três Thunderbird. Eu falei, ah, que legal, mas você veio para comprar? Eu falei, é. Ah, mas eu te dou um dos meus. E ficou aquilo na minha cabeça. Eu falei, olha, desculpa, eu tenho que ir embora amanhã cedo, tenho que ir para Hershey. Fui para Hershey. Cheguei em Hershey, tocou o telefone de novo. Doutor, o senhor não quer passar o fim de semana aqui na minha fazenda em Woodstock? Aí o senhor, os carros estão lá, tem três lá. E o senhor escolhe qual o senhor quer dos três. Eu falei, sabe, uma, é desagradável, você não tem intimidade, você vai passar um fim de semana? Eu achei que estava abusando. Falei, olha, se eu não puder, eu lhe mando as fotos e o senhor escolhe. Eu vou para lá sábado. E ela me mandou as fotos e eu escolhi um Thunderbird preto conversível. Ela te mandou? Mandou. Tá bom. Ela foi um doce. Obviamente que quando ela chegou aqui, eu a operei com todo carinho. Ela ficou muito, muito satisfeita com o contorno corporal dela. Sem me devolver o corpo que eu tinha aos 18 anos. Ela veio com a filhinha dela, com uma secretária, com uma, com uma, com um staff dela lá. E ao ir embora, a Samira, que é essa minha amiga, ofereceu um almoço. Só que eu estava operando. E a Samira, Marujo, vem aqui que ela vai embora hoje. Ela quer te dar um presente. Eu falei, Samira, eu tenho gente para atender na clínica, eu vou dar uma passada. Não, almoça com a gente. Não vou. Dei lá, dei um beijo nela e foi embora. E aí eu lembrei do presente. Daqui a pouco chega aqui no meu consultório, duas caixas desse tamanho, que eram dez esculturas com... Sabe quando no Jaguar não tem o Jaguar que tem o símbolo do carro? São dez esculturas de base de madeira com o símbolo de carros antigos. Nossa senhora. Com uma cartinha muito delicada. Que simpatia, né? Muito. Uma pessoa extraordinária. Vamos falar agora, onde que você pesquisa, prospecta e acha essas realidades? Você deve ter, no Brasil, por exemplo, essas máquinas fotográficas. Você tem... Isso aqui é brasileiro, não? Deve ser, né? Não. A maioria aqui é tudo... A maioria é europeia. Na Argentina se encontra muita coisa de antigo. Na feira de Santelmo, né? Na feira de Santelmo. Esta aqui, por exemplo. Eu estava em Istambul, indo embora. Minha esposa quis ainda passar num bazar lá, numa medina de feira. Não sei qual que era o lugar. Eu sei que era perto do Bósforo. E nós estávamos passando. Eu bati os olhos no antiquário e eu vi este tripé. Eu fiquei fascinado. Eu falei, eu vou entrar. A minha mulher, não, vamos embora. Eu não vou perder o avião. Eu falei, entrei. Eu falei assim, quanto custa esse tripé? Eu não queria comprar a máquina. Você vê, é uma máquina muito rara. Tem duas... Aí o homem falou assim, 3.500 euros. Eu falei, ah, tchau, vou embora. Não, não, vem aqui. Quanto você pode me pagar? Eu falei, não. Eu só tenho 2.000 euros. E eu tinha em dinheiro no bolso. Ele falou, não, então vamos fazer o seguinte. Você me dá esses 2.000 e dá 1.500 no cartão. Eu falei, não, tchau. Vou embora e fui saindo. Ele falou, vem cá. Vamos fazer por 3. Eu falei, não, você não entendeu. Eu só tenho 2. Eu falei, então nem precisa ir para mim. 2,5. Eu falei, tchau, vou embora. E fui embora. Quando eu fui embora, ele saiu correndo, ele me pegou e falou, a máquina é tua. Está vendo? Eu trouxe na mão. Você sabe negociar. Eu trouxe na mão. E como é que você trouxe isso no avião? Como é que faz para mandar? Ah, não é mandar. Eu trouxe na mão. Isso daqui na mão, isso daqui dobrado. Na mão, dentro do avião. Na mão, dentro do avião. Essa daqui eu adorei por causa do tripé dela, que ela é dobrável. Eu comprei em Paris. É uma máquina menorzinha. Essa daqui, a sanfona desce, então dá para ir na mala, né? Essa daqui. Agora, você tem a coleção aqui no consultório. Nós vamos ver em detalhes no segundo bloco as máquinas. Vai me explicar. Tem quantas Rolay Flex tem lá? Ah, tem umas 10, 12 Rolay Flex. Fantástica. As leicas eu tenho. A maioria ainda está funcionando, né? É, 90% delas funcionam perfeitamente. Eu tenho, inclusive, filmes da Rolay Flex aí. É, que é sua paixão, máquina fotográfica, agora automóveis também, um carro que você ganhou da Ruma Turma. É. Mas minha coleção, minha paixão pelo carro antigo começou lá atrás do meu avô. É. Meu primeiro carro, aos 17 anos, foi um Jeep, 1951, que eu fui para a faculdade. Exército. É. Ele era, tinha até nome, ele chamava-se Afrânio. Então, eu ia para a faculdade de medicina. O que é Afrânio? Não sei, porque eu achava que ele tinha a cara de Afrânio. E ficou famoso, viu, Décio, lá na USP, porque meus amigos, eles, a gente, a Universidade de São Paulo, lá, é numa fazenda, é maravilhosa a escola. E a gente parava nos laboratórios aqui em cima, era no topo da fazenda. E descendo num campus lindo, lindo, descia o refeitório. Dois amigos meus, eu ia para aula de anatomia, eles pegavam meu Jeep, não tinha chá, não tinha nada, né? Eles desprecavam, empurravam e vinham descendo e escondiam o carro lá no refeitório. Eu saía, cadê meu Jeep? Eles roubaram. Nossa, quantas vezes eles fizeram isso comigo e eu precisava descer a pé, tudo aquilo lá. Doutor Ricardo Marujo, o primeiro bloco você encerrou? No segundo bloco eu queria falar um pouquinho sobre essa sua coleção, essa sua paixão e mostrar algumas máquinas que você tem aqui. Com prazer, tá bom? Vamos lá, com prazer. Acompanhe o segundo bloco da entrevista com o doutor Ricardo Marujo, especialista em cirurgia plástica e também de coleções de raridades. Até já. Segundo bloco da ótima entrevista com o doutor Ricardo Marujo. Doutor Ricardo, você me falou sobre a sua infância e o primeiro presente que você ganhou. O que começou tudo? Eu tenho no coração, Décio, uma relação muito íntima, muito diária com o meu avô materno. Porque os meus avós paternos eu não os conheci. Meu pai tinha seis anos e eles faleceram os dois. Parte do meu avô era portuguesa, parte da minha mãe todos italiana. Então eu peguei a coisa italiana, a gente fala com a mão e a pessoa, a primeira pessoa que eu lembro que faleceu na minha família foi o meu avô, a pessoa que eu mais adorava. E foi um choque, a gente, foi uma mudança na minha vida, na minha cabeça. E minha avó tinha um cofre e ela abriu o cofre. Nesse cofre tinha um microscópio, tinha esta malinha, esta malinha. Malinha de médico, né? É, malinha de médico. Tinha carteira, tinha uma anotação de um tio avô meu, inclusive o óculos dele. Olha aí. De um tio avô meu que era italiano, que veio passar um tempo no Brasil e ele acabou ficando no Brasil e ele era médico, pesquisador. Esse caderno aqui, ele anotava os reagentes para ele diagnosticar, ele pesquisava sobre câncer naquela época. Até hoje, os italianos são top, são os melhores em pesquisas de câncer. Até hoje, isso persiste. Naquela época era com urina, né? Você me disse. Pelo exame de urina, ele botava alguns reagentes e diagnosticava algum tipo de câncer. E uma tia minha, aí já era parte portuguesa, tia do meu avô, do meu pai, aliás, ela estava passando mal, chamaram esse meu tio, que chamava tio doutore. E foi lá, ele pegou um pouco de urina e falou, você tem câncer. Nossa, na família ele ficou, foi falado que ele era charlatão, não sei o que, que ele era um italiano de meia pataca, que é o português que é o melhor, o italiano... Bom, resuma, ela faleceu do câncer que ele falou. Ele era o sétimo... Quem era o sétimo irmão? O meu pai é o sétimo filho homem do casal de portugueses. E o sétimo filho homem, é uma lenda, né? Vira lobisomem. E só não vira lobisomem se o mais velho, se o irmão mais velho batiza. Então meu pai foi batizado pelo meu tio Maneco, que era o mais... Para não virar lobisomem. Não virar lobisomem. Ontem, por acaso, uma paciente minha, eu falei, você estava falando, mas teu pai então virou lobisomem? Eu falei, não, não, foi batizado pelo meu tio. Filho de lobisomem, também é lobisomem. Lobisomem, então deve ser, né? Olha, agora vamos dar uma olhada nas máquinas fotográficas? Vamos lá, com prazer. Vamos dar um su aqui e vamos direto para a salinha lá. Pois é, agora estou aqui no ambiente secreto do doutor Ricardo Marujo, onde ele fotografa os pacientes aqui, já soube, você me falou, e onde ele tem escondido essas raridades. Me fala um pouquinho sobre isso, doutor. Então, essa coleção foi vindo desde vinte e poucos anos atrás. Essa câmera aqui, ó, é uma câmera que o meu pai tinha, que ele fotografava. E eu, ele ia jogar fora, eu falei, não joga fora não, eu guardei. Então, a coleção começou com essa câmera aqui. Essa é aquela disposição mesmo, né? É, é aquela agfa. Você abre, deixa um pouquinho lá e grava. A pessoa não pode se mexer. Isso. E começou a exposição, começou a coleçãozinha. Aí fomos comprando, comprando. Tem algumas máquinas super diferentes. Essa máquina, por exemplo, aqui é uma Roliflex super rara, porque eles falam que essa capinha aqui custa mais que a máquina. Porque é muito raro achar essa capinha. É uma Roliflex pequena. Se você comparar com uma Roliflex normal, ela é menor e ela é azul. As Roliflex normais são maiores. Essa daqui eu achei na Alemanha, essa Roliflex, numa das minhas viagens. Ela está perfeita, funcionando. Todas funcionando. Roliflex eu acho que é a mais famosa do mundo, né? Essa é uma Roliflex de bolso, que também é meio raro. Essa daqui agora são as Leicas. Agora, uma máquina interessante que tem uma história legal. Quando eu estava, eu fui para a Rússia, eu fotografava portas, janelas. E lá no Kremlin, me falaram que em São Petersburgo, tinha um lugar que tinha muita câmera antiga. E chegando lá, eu vejo essa meio raridade aqui, que é uma Leica, que foi da Luftwaffe, da Força Aérea Alemã. Então, essa câmera aqui é dos anos pós-guerra. Leica. Agora, aquela lá parece aquele do filme do Kennedy, né? Quando ele matou o Kennedy, eu dei fotógrafos. Essa daqui foi... É uma máquina, é a mesma máquina que o fotógrafo precisou naquele momento, o Kennedy tomando um tiro. É essa daqui. E essa outra aqui, é uma máquina também bem rara. São 100 máquinas no mundo. É das Olimpíadas de 36. Olha só. Das Olimpíadas de Berlim de 36. Naquela famosa que o... O Michael Rui. É, ele ganhou do alemão. Não só ele, foram 14 afro-americanos ganharam medalhas de ouro. Quer dizer, mostrando a supremacia da raça negra, já que o Hitler era tão racista, tão... Tinha esses preconceitos, tão preconceituoso. E os 14 afro-americanos ganharam nos 100 metros, ou ganham nos 100 metros, nos 200, no revezamento 4 por 100 e no salto da distância. E essa máquina é da Olimpíada. Da Olimpíada. É. Você vê que tem até o símbolo do Reich. Você trabalha, começa a trabalhar aqui, que horas? 6 horas da manhã? 7 horas da manhã. É, eu... Todo dia eu opero às 6 da manhã. 6 da manhã. Lá no Einstein, eu não sirvo. Opera de manhã e de tarde? Não, só de manhã. De manhã. De tarde eu venho para cá para o consultório. Ah, eu saio tarde. Eu saio 8 e meia, 10... 10 da noite. Quais são os vícios que você tem? Outra coisa, você gosta de tomar um vinhozinho, um whisky? Infelizmente, eu sou uma companhia desse... Eu não bebo uma gota de álcool. Fiquei 8 anos em Ribeirão Preto, na faculdade de medicina. Eu ia ao Pinguim 3 vezes por semana. Eu nunca tomei um chope. Não gosto, não adianta. Ou seja, se você não tivesse esse escape, eu estava morto. Eu me matava. É um escape muito bom. Porque a tensão da sua profissão deve ser um negócio... Você está mexendo com vida e com estética. A pessoa sai de lá porque não gostei. Então, é dedicação total. E esse é o seu lobby, o teu escape. Onde eu recarrego as baterias é nisso. Eu vou nas feirinhas de antiguidade, Benedito Caliço, o Masp, o Bixiga, várias fora do Brasil. Os teus carros na fazenda, né? Os carros eu... É o final de semana. Aí eu saio da minha casa, eu tenho um galpão que eu tenho alguns carros aqui. Que carros você tem? O jipe está lá? O jipe está... Não, está na minha chácara. Eu tenho cinco jipes lá e um Fordinho 29. Aquele do seu avô está lá? Aquele do meu avô está lá. E o Fordinho 29? 29. Eu tenho um jipe de guerra. E os carros na sua casa? E os carros aqui... Não, é um galpão que eu aluguei. Agora eu estou construindo minha garagem. Graças a Deus, eu acho que eu vou conseguir minha garagem. Que carros você tem lá? Ah, eu tenho os carros legais. Eu tenho uma Corvette que fez a Rota 66, que foi um programa da Globo, que saiu no Autosport. O Marcelo, que era o dono desse carro, ele fez a Rota 66, fez esse programa para a Globo e resolveu vir para o Brasil porque ele adorou o carro e trouxe o carro. No que ele chegou aqui, ele viu a condição do país e falei, não vai dar para ficar no Brasil, vou voltar. Mas eu vou deixar o carro aqui, vou vender. Na hora que eu soube que ele ia vender, eu falei, ai meu... Então eu tenho todo o catálogo dele, todo esse programa. Os carros estão funcionando? Se dá uma voltinha de vez em quando? Todos, todos. Todo final de semana eu dou uma voltinha neles. Mas é o escape de um médico famoso, serijão, super competente. Eu já pesquisei a tua vida total. A pessoa até adora. É que ele é meu amigo. Deve ser meu amigo. Fora a amizade. Agora, é o teu escape. Porque se não fosse isso, eu entendo perfeitamente que eu sou um doido, igual você, no aspecto de coleção. Eu tenho 7.500 jingles que eu falava na Jovem Pan. Eu sempre fui ouvinte da Jovem Pan. Os teus comentários, as tuas apresentações me fascinavam. Eu cantarolava os jingles que se apresentavam lá. Então, é uma coleção que eu preservo. De vez em quando eu fico sozinho ouvindo, até para não perder a memória, porque eu já saí da Jovem Pan faz uns 5 anos, mais ou menos 6 anos. E preservo isso. E também tem algumas coisas pequenas. Não tem? Eu tenho isqueiros, né? Então, eu fui na Feira Santa, eu vi um isqueiro, eu comprei, que era parecido com o isqueiro do meu pai. Mas vamos continuar aqui nas suas máquinas especiais. Essa aqui, você já me falou? É, não, essas daqui, ó, são máquinas que têm o Folley. Então, cada uma delas tem, por exemplo, essa daqui, ó, é uma Kodak Autographed, é uma máquina inglesa. Vocês lembram de comprar essa? Essa daqui eu comprei em Londres, naquela, como é que chamava aquela rua aqui? Não é Picadillo Circle, eu, eu, uma, uma, uma rua que é inteirinha de, de coisas antigas em Londres. Você tem cada uma, dessa e lima não se comprou? Todas têm uma história. Por exemplo, essa máquina aqui. É uma máquina normal. Só que eu ganhei esse livro aqui, de um paciente, com câmeras clássicas. Eu tenho a Roliflex, tenho todas, tenho essa, essa, Pentax, Minolta, Leica, a Canon. Só essa daqui eu não tinha. Aí eu fui atrás, falei, poxa, por que que essa câmera... Essa é especial. Essa câmera é especial. E eu fui ver que essa câmera salvou um repórter na Guerra do Vietnã, um repórter americano, e ela saiu na capa do Time com a bala espetada, que é cravada na máquina. Quer dizer, salvou a vida do repórter. Então, ela virou uma máquina histórica, porque saiu na capa do Time. E ela é forte, né? Ela é pesada, é forte. A gente vê que ela é pesada. E eu fui atrás e eu consegui uma dessa. Essa daqui eu consegui na Argentina. Essa é rara, né? É a única que você não tinha na coleção. É? Na Nikon. É. Essa aqui é pequenininha, parece fisqueira, mas não é. Máquina, é isso? É máquina da época da Guerra Fria, que eles procuravam... Essa é agente secreta. É, agente secreta. Essa daqui é outra pequenininha. Essa daqui é uma máquina interessante, olha. Essa é uma Leica, que ela é digital e ela é... Você pode colocar filme também aqui. Aí eu comprei essa daqui na Alemanha. E o meu amigo, o João Armentano, quis me dar um presente, sabia que eu gostava de máquina. Olha, deu a mesma, só que a minha era dourada. Essa daqui é prateada e deu com fleche. Então eu adorei esse presente. Foi do João Armentano que eu ganhei essa daí. Então tem algumas máquinas, vem... Essa aqui, o que é? Essa aqui é... Isso daqui é uma máquina filmadora. Filmadora. É. É uma máquina russa. Essa daqui, ó... Se você ver a qualidade dela, perto do que a gente tem hoje, é pra adorar a vida inteira. Lógico. Essa daqui é uma... Uma... Exacta. É uma máquina de Dresden, da Alemanha. É uma máquina especificamente feita lá. Eu acho que a qualidade das máquinas alemãs são insuperáveis. Eu acho que todas elas, apesar dos japoneses hoje dominarem o mundo da fotografia, Nikon, mas as máquinas alemãs, Leica, principalmente é a maior tecnologia. Eu acho que é a mais... Dessas aí você tem alguma, sua queridinha, sua especial? É. Ou são todos filhos bonitos teus? Eu acho que todas são filhos bonitos. Mas em especial essa daqui, porque eu acho que é a que tem mais história, que é a da Olimpíada. Que eu gosto de esporte, sempre gostei. E essa daqui foi uma conquista minha, que eu fui... Eu consegui essa máquina com muito custo lá na Rússia e custou caro. Ah, essa daqui, né, senhor? Ela é de madeira, né? É de madeira e metal. Essa máquina... É de ouro, né, senhor? Quem me deu foi um design de joia chamado Antônio Bernardo. Ele é um cara muito famoso, eu tinha operado a sobrinha dele, a irmã dele. Eu conheço. E ele me mandou, Antônio Bernardo. Ele tem no shopping, sempre. Então, essas máquinas, é uma coisa que eu vira e mexe, eu estou renovando, estou mexendo. É uma coisa que me faz prazer. É um escape, é uma reenergização do que a medicina me consome. Se te consome, você tem que descarregar. Agora, tem alguma funcionando mesmo? Ah, 90% delas... Eu queria tirar a foto agora. Ah, vamos lá. Vamos lá. Essa daqui é uma câmera muito nova, digital. Está funcionando? Está funcionando. Vamos... Eu queria... Vai. Doutor Encarno, muito obrigado. Décio, foi um prazer enorme conhecê-lo pessoalmente, porque você já era meu ídolo nas minhas cirurgias, porque eu sempre te ouvi na Rádio Jovem Pan. Muito obrigado. E fiquei muito feliz em saber. Eu também fiquei muito feliz em conhecer a sua história, conhecê-la pessoalmente também. A minha filha sempre falou que quer te fazer uma visita. Vai ser um prazer, viu? Ela é bonita, vai ser difícil melhorar, é bonita, mas... Esse é o nosso problema. Deixar a pessoa mais bonita do que ela é. E eu agradeço esse passeio na história da máquina fotográfica, né? Você tem coisas raríssimas aqui, os automóveis. Parabéns pelo seu hobby. Parabéns pela sua trajetória na medicina. Uma pessoa que começou de origem humilde, né? Uma família simples, chegou onde chegou, não é pra qualquer um. E além disso, colecionar uma das coisas que é minha paixão, foi um enorme prazer em conhecer toda a história e todo esse seu trabalho. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, viu? Deve ser um prazer. Enquanto você em próximas oportunidades. Vai ser um prazer. Um abração. Esse foi o doutor Ricardo Marujo, médico de cirurgião plástico de primeira linha, um dos mais famosos do Brasil e do mundo, que tem também uma coleção que a gente deu um passeio na história da indústria fotográfica do mundo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau. Tchau.